O céu brilhando sobre nós com milhares de estrelas lá em cima encantam as pessoas desde o começo dos tempos. A curiosidade sempre levou a humanidade a explorar novas extensões e descobrir novos lugares. Eventualmente, a sede de conhecimento e o progresso tecnológico permitiu-nos começar a explorar além do nosso planeta nativo. Nós, humanos, só conseguimos chegar até a Lua e foi o mais longe que conseguimos ir. Mas, diferentes andarilhos construídos por nós mesmos foram capazes de ir além e nos trazer de volta alguns dados sobre o universo afora. E esses exploradores espaciais são máquinas totalmente desprovidas de emoções. As Voyards 1 e 2 são os objetos construídos pelo homem que chegaram mais longe no universo. Mas quão longe a mais distante chegou até agora? Vamos descobrir! Algumas sondas espaciais que já foram lançadas para o espaço nos trouxeram grandes notícias em suas jornadas. Em 2015, a sonda New Horizons, por exemplo, passou por Plutão e tirou as nossas primeiras fotografias de alta resolução do planeta anão. No ano anterior, a Agência Espacial Europeia conseguiu realizar uma missão com o satélite Rosetta. Este satélite foi lançado por um rover na superfície de um cometa e se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a pousar em um desses objetos. Mas os melhores objetos robóticos já lançados são as duas sondas irmãs, Voyard 1 e Voyard 2. Ambas tiveram como grandes objetivos estudar os gigantes gasosos do sistema solar e também como objetivo explorar suas grandes luas. No entanto, a mais bem-sucedida e mais fascinante destas sondas do espaço profundo é a Voyard 1, quando conseguiu atingir os pontos mais longes do sistema solar. A sonda espacial Voyard 2 foi lançada da Terra em 20 de agosto de 1977. Ela tinha como objetivo Saturno, Urano e Netuno. Mas, devido a gravidade do gigante gasoso Júpiter, a sonda também acabou se aproximando do maior planeta do sistema solar. Isso não estava nos planos, mas graças a essa rápida visita, a Voyard 2 conseguiu imagens das luas de Júpiter, Ganymedes e Europa. Essas imagens tiradas permitiram que os cientistas assumissem que existem oceanos subterrâneos nestas luas. Após o encontro bem-sucedido da Voyard 2 com Saturno, a sonda conseguiu medir a temperatura e campo magnético e descobriu vários novos satélites em órbita de Saturno. A Voyard 2 acabou superando a distância percorrida pela Voyard 1 no começo de sua missão, indo direto para os gigantes de gelo, Urano e Netuno. Essas distâncias variam de 2.6 bilhões de quilômetros para Urano e 4 bilhões de quilômetros para Netuno. A Voyard 2 encontrou Urano em 24 de janeiro de 1986, retornando fotos detalhadas e outros dados sobre o planeta, suas luas, campo magnético e anéis escuros. Após a maior aproximação da Voyard 2 a Netuno em 25 de agosto de 1989, descobriu-se que tanto Urano quanto Netuno possuem anéis escuros feitos de poeira e rochas congeladas. Mas, sob a influência gravitacional de Netuno, a espaçonave mudou sua trajetória para além do esperado, saindo de vez do plano da eclíptica da Terra. Isso significaria que a sonda não seria capaz de se aproximar dos outros objetos em nosso sistema solar. Porém, ainda tinha outras coisas emocionantes para se ver, como por exemplo, observar e entender mais sobre o plasma interestelar e os ventos cósmicos. Bem como para medir distâncias até estrelas e explorar a heliosfera nas fronteiras do sistema solar. Atualmente, ela está a 128 unidades astronômicas da Terra, mais de 19 bilhões de quilômetros, com uma distância crescendo em 15,37 quilômetros a cada segundo. Mas, mesmo assim, vai demorar mais ou menos 42 mil anos para chegar na estrela Hoss 248, uma das estrelas anãs vermelhas mais próximas da Terra. Ela está localizada a apenas 10 anos-luz de distância. Acredita-se também que, em cerca de 300 mil anos, Voyage 2 se aproxime da estrela Sirius, a uma distância de 4,3 anos-luz. O que é uma distância ainda muito grande, porém, será a aproximação mais próxima da estrela que conseguiremos fazer. Visto que, atualmente, Sirius está a 8 anos-luz da Terra. Infelizmente, é impossível observar um objeto tão pequeno a uma distância tão grande. E falando sobre a Voyage 2, não podemos deixar de citar a sua irmã mais famosa, a Voyage 1. Lançada em 5 de setembro de 1977, com o grande objetivo de estudar Júpiter e Saturno. De início, as descobertas da Voyage 1 nos ensinaram muito sobre o que sabemos agora sobre Júpiter, Saturno e suas luas. E também algumas imagens capturadas por ela nos mostram detalhadamente as tempestades que Júpiter abriga em sua atmosfera. Graças a esta sonda, que novos satélites de Júpiter foram descobertos em 1979. E um sistema de anéis finos e escuros foram detectados em Júpiter. A partir de dados recolhidos pela Voyage 1, aprendemos que a lua de Júpiter, Io, tem atividade vulcânica. Esta foi a primeira evidência de atividade vulcânica em qualquer lugar, exceto na Terra. Mas, houve um porém. Os planos de exploração da Voyage 1 eram estimados para durarem apenas 5 anos. Depois disso, a sonda enviaria os dados recolhidos dos gigantes gasosos e se perderia no espaço em seguida. No entanto, ela ainda continua firme e ainda está enviando sinais de volta para nós na Terra. A sonda há muito tempo já cruzou o cinturão de Kuiper, uma região de objetos gelados que ficam muito além de Netuno, a uma distância de 4,5 bilhões de quilômetros. E agora, por enquanto, a Voyage 1 está nos limites da Heliopausa, uma região onde o vento solar gerado pelo Sol é parado pelo meio interestelar. Essa região da Heliopausa, onde os ventos solares do Sol não seguem mais em frente, fica localizada a mais ou menos 160 unidades astronômicas do Sol. Isso em quilômetros dá aproximadamente 24 bilhões de quilômetros. E essa é a distância em que a Voyage 1 se encontra da Terra atualmente. Voyage 1 é considerado como o objeto construído pelo homem mais distante no espaço, superando sua irmã Voyage 2 em termos de distância. Porém, a sonda não saiu do Sistema Solar ainda, pois precisaria atravessar a nuvem de Oort, uma região imensa de cometas que fica a aproximadamente 50 mil unidades astronômicas, cerca de 7,5 trilhões de quilômetros. A sonda ainda levará 30 mil anos para chegar nesta região e atravessá-la, e finalmente sair do Sistema Solar. Depois disso, a sonda ainda levaria 10 mil anos para alcançar a estrela Gliese 445, outra anã vermelha localizada a 17 anos-luz. Na verdade, não havia planos para enviar essa sonda para essa estrela. É apenas uma consequência da direção que a sonda está seguindo. É como se fosse um balão sendo levado pelo vento. Infelizmente, por volta do ano 2025, o poder dos geradores termoelétricos de radioisótopos a bordo da sonda ficará esgotado completamente, e a conexão com a Terra será perdida para sempre. Bom, quando a sonda alcançar o universo entre as estrelas, vagará eternamente pelo espaço sideral. A sonda Voyage 1 possui câmeras acopladas em si, porém, atualmente elas estão desligadas para economizar energia e poupar outros instrumentos a bordo. Mas se fossem ligadas agora, não veríamos nada de interessante. O sol pareceria apenas 16 vezes mais luminoso do que a lua no céu à noite, e nada mais além disso e da escuridão seriam vistos. A Voyage 1 ainda precisa de mais alguns milhares de anos para realmente ver coisas interessantes. Mas, é provável que não estaremos mais aqui para ver isso. Além disso, os instrumentos da Voyage já estarão mortos há muito tempo. Porém, a NASA colocou a bordo um disco com mensagens feito de cobre e revestido de ouro. As mensagens no disco incluem diversos sons da Terra e imagens no nosso planeta. Por exemplo, cada lugar diferente em nosso planeta, como Cristo Redentor no Brasil, a Grande Muralha da China, Nova York nos Estados Unidos e diversos outros lugares. Sons de animais como cães e pássaros e da natureza também foram gravados. Bem como mensagens de saudação em diversos idiomas, incluindo o português do Brasil. Tudo isso foi feito para caso alguma civilização além da nossa encontre e perceba que um dia nós estávamos procurando por eles. Bom, as duas irmãs Voyage são sem dúvidas as melhores missões exploratórias do universo. Nos revelando muitas informações valiosas que nos ajudaram a entender melhor sobre a natureza e fenômenos do cosmos. Em breve, seus tempos de vida chegarão ao fim. Mas serão sempre lembradas como as verdadeiras viajantes espaciais. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por toda a atenção. Se você gostou, então, deixa o seu like e se inscreve no canal. Afinal, ajuda bastante e não custa nada também. Valeu e até mais!